Olá, vou falar um pouco nesse vídeo sobre vantagens comparativas, um tema divertidíssimo e que gera muita controvérsia. Esse é um daqueles temas de economia que todo mundo adora discutir, e especialmente por conta da discussão de desenvolvimento econômico. O Brasil deveria seguir suas vantagens comparativas para se desenvolver, para se tornar um país rico, ou ele deveria tentar lutar contra as vantagens comparativas dele. Essa questão se coloca não só para o Brasil, para todos os países emergentes e pobres do mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é muito legal, as pessoas não conhecem muito, então acho que vale a pena explicar exatamente o que é, colocar como está feito o debate no mundo, esse é um debate muito intenso feito lá no Banco Mundial, com os economistas de ponta, de policymaking, se você pegar o Stiglitz, Roderick, e os próprios policymakers do Banco Mundial, os caras estão há todo tempo discutindo isso, até porque o Banco Mundial fez muita besteira aí na história do desenvolvimento dos países, especialmente na Coreia, até aquela brincadeira que a Coreia tentou fazer, queria produzir aço no final dos 60 e início dos 70, e o Banco Mundial falou, puta, que absurdo, vocês não têm fonte de energia, não têm menor tecnologia, não têm menor know-how, vocês têm que ficar produzindo arroz, que é a vantagem comparativa de vocês, e esquece do aço. Aliás, me faz lembrar aqui do próprio Adam Smith, que sugeria que os Estados Unidos se concentrassem em agricultura, que era a grande vantagem comparativa da economia americana na época, na cabeça do Smith não fazia nenhum sentido os Estados Unidos tentasse industrializar e produzir bens manufatureiros. Aliás, a ideia das vantagens comparativas, que foi formulada da maneira que a gente conhece, que ficou famosa e consagrada, foi feita pelo David Ricardo. E realmente é uma sacada genial, na verdade ele pegou elementos que tinham ali no próprio Adam Smith, quando o Adam Smith fala da benevolência do padeiro, que não é da benevolência do padeiro que a gente tem pão, ou da benevolência do açougueiro, na verdade a gente tem pão e carne, bom e de maneira eficiente, por conta do egoísmo do padeiro e do açougueiro que querem, que produzem aquilo e trocam no mercado para ganhar dinheiro, e daí surge o comércio, e daí surge o sistema de preços que vai regulando, quem quer mais, quem quer menos, o preço sobe, se falta o preço sobe, se sobra o preço cai, então essa ideia das vantagens comparativas é uma formulação até, mais bem feita e mais bem acabada da própria ideia de comércio que vem, de mercado e de comércio que vem lá do Adam Smith, então a ideia é que se você faz duas coisas, mas você faz uma coisa melhor do que a outra, por exemplo, você lava a louça e pode ser um programador, vou até usar um exemplo que eu coloquei no meu Twitter e no meu Facebook, que gerou muita controvérsia, imagina que você saiba lavar a louça e que você também está aprendendo a programar, fazer programação, você consegue programar em, sei lá, na minha época era C, hoje é Python, R, sei lá o que for, só que você programa mal ainda, e você lava a louça muito bem, porque você veio de uma família pobre, você veio de uma situação ruim, então você é muito eficiente, porque, enfim, sua mãe te ensinava a lavar a louça com uma técnica super avançada e você realmente lava a louça super bem, então o que a as comparativas diz é que se você faz duas atividades, uma bem e a outra não tão bem, você deveria se especializar na que você faz bem, muito bem, parar de fazer a que você faz não tão bem e ir ao mercado e trocar o que você faz bem por aquilo que você não faz bem, né? Isso vale tanto na sua versão absoluta como na sua versão relativa, tá? Na versão absoluta, você lava a louça melhor do que um cara que lava a louça no mercado ou lá fora, ou numa economia mundial, então você troca a sua lavada de louça no mercado, porque você é muito eficiente, faz isso de maneira barata e faz com muita eficiência, né? Você troca isso por alguma coisa que aquele outro cara, né? No exemplo do Robson-Cruzoé, sexta-feira e Robson-Cruzoé, que é bem daqueles exemplos simplistas, né? Como se a economia fosse uma ilha em que tenha o Robson-Cruzoé e o sexta-feira, que é só amanhã, enfim, não vou comentar, mas tudo bem. Você vai lá no mercado e troca, né? Isso seria o caso de vantagem comparativa absoluta, ou se você faz duas coisas, uma com mais eficiência e outra com menos, você se especializa na que você faz com mais eficiência, né? Então, a lógica básica é essa, e na verdade é uma ideia poderosíssima, né? Porque quando a gente olha o comércio entre nações e o funcionamento do mundo, acontece de fato isso mesmo, né? Os países acabam se especializando, naquilo que eles sabem fazer muito bem, os sistemas produtivos, as empresas, e fazem comércio e trocam por aquilo que não conseguem produzir, né? Ou não conseguem produzir com tanta eficiência, né? Então, quando a gente olha hoje a América Latina, principalmente a África e a Ásia pobre, eles são muito eficientes na produção de bens simples, né? De comodos e de agrícolas, né? Se você pegar, por exemplo, lá no Atlas da Complexidade, que eu gosto muito de usar, e abrir a pauta de exportação de Moçambique, da Zâmbia, da Nigéria, de todos esses países, você vai ver que eles são... Bom, a Nigéria é um caso de petróleo, né? Mas se você pegar, por exemplo, os grandes produtores de castanhas, castanhas de caju, tá vendo o Alpiste, né? Que é um negócio interessante. A Índia é um dos grandes players do mercado de Alpiste, sesame seeds no mundo. E ela é absolutamente eficiente naquilo, já tem a infraestrutura, a logística, e assim vai, né? O Brasil soja, minério de ferro, todos os países da América Latina e da África se especializaram em produzir essas comodos e os bens agrícolas e são provavelmente os mais eficientes do mundo, né? Inclusive por conta de clima e de solo, né? Então eles trocam isso por bens industrializados e sofisticados, intensivos em capital humano e complexos, né? Que eu sempre digo. Trocam isso no mercado mundial até porque eles não conseguem fazer. Tem barreiras tecnológicas, conteúdos tecnológicos proprietários, economia de escala, desculpa, que dificulta muito a vida desses países em fazer isso. Só que o problema é que não dá pra ficar rico sem fazer isso, né? Basta ver o que a Europa Ocidental faz, agora inclusive a Europa do Leste, o que a Ásia do Leste conseguiu fazer e o que produz hoje, o que os Estados Unidos produz, né? Então a lei das vantagens comparativas, entre aspas, lei, de fato é um atrator poderoso, né? Ele atrai o sistema produtivo pra fazer aquilo que ele consegue fazer de melhor naquele momento do tempo. E obviamente que as vantagens comparativas dos países ricos está nos bens super sofisticados e nos bens complexos, né? Então a vantagem comparativa dos Estados Unidos, da Europa e do Leste da Ásia está agora em indústrias high-tech. Na Ásia era mais low-tech, medium-tech, eles estão migrando agora pra high-tech. Mas pro sistema alemão é muito fácil fazer coisas sofisticadas, né? Maquinário, BMW, motor, turbina, químicos, né? Mecânica de precisão, química fina, porque o sistema produtivo dele já está preen, né? Já está lotado dessas capacidades e ele tem muita vantagem comparativa, né? Qualquer, aquele Mittelstand alemão, né? Tem aquelas empresas familiares que tem escala e atingem o mundo inteiro, é incrível, né? Então se você tentar abrir uma empresa sofisticada lá na Alemanha, desse bem você vai ter muito sucesso, porque o sistema produtivo alemão já tem essa vantagem comparativa. Então vai ser muito difícil a Alemanha se desindustrializar e voltar a produzir bem simples. Apesar de que queriam fazer isso com ela logo depois da Segunda Guerra Mundial, chegaram a implementar o plano Morgental pra tentar desindustrializar a Alemanha. Os próprios ocidentais, eles perceberam que aquilo era uma ideia de jirico, porque com 65 milhões de habitantes, se eles desindustrializassem a Alemanha, eles iam basicamente destruir o país. Pra quem tiver curiosidade, dá um Google aí. Plano Morgental na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Rapidamente eles não daram de ideia, fizeram o plano Marshall e reconstruíram a própria Alemanha, a Europa, com base inclusive em manufaturas, né? Retomada das manufaturas com câmbio super competitivo, marco alemão. No Japão também a reconstrução do pós-guerra. E a própria Itália com a lira super desvalorizada. Mas enfim, voltando. Então a gente tem um problema grave, porque se a vantagem comparativa do país pobre mantém ele numa situação de país pobre, de produzir somente bens agrícolas e somente commodities minerais, e vejam que eu não estou falando de agricultura mais indústria, que é o caso da Holanda, que é o caso da França, da Espanha, dos Estados Unidos. O meu problema é só com especialização em agricultura e commodities minerais pura e simplesmente. Então se a vantagem comparativa desses países está na produção desses bens, que não traz a riqueza das nações, por assim dizer, porque esses bens têm pouca economia de escala, escopo, pouca incidência de inovação tecnológica, esses países deveriam lutar contra as suas vantagens comparativas. Até vou deixar aqui um link de um debate muito legal que foi travado entre o meu amigo Radion Chang, professor lá de Cambridge, de Justin Lin, que é um baita economista do Banco Mundial, foi, acho que, economista-chefe, ou vice-economista, enfim, tem mais de 15 livros publicados, e eles fazem um debate belíssimo sobre essa questão de até que ponto os países devem lutar contra a sua vantagem comparativa. Aqui no nosso exemplo do lavador de louças, seria aquela situação em que o fulano tem duas opções difíceis, uma é seguir a vida inteira lavando louça e sendo garçom de maneira super eficiente, e a outra é tentar lutar no mercado de programadores. Se ele abandonar a ideia de ser um programador, ele provavelmente está condenado à pobreza até o resto da vida, porque ele não vai desenvolver e investir numa capacidade que poderia torná-lo rico ao longo do tempo. É claro que se ele decidir virar um programador, também a vida dele não vai ser fácil, porque ele pode nunca conseguir virar um bom programador, e pode, enfim, não lavar mais louça, não ser programador, e não virar mais nada e está ferrado. Então, a luta contra a sua vantagem comparativa não quer dizer que você vai construir, ou que você vai conseguir construir de maneira eficiente, obviamente, uma nova vantagem comparativa. Foi um pouco o que a Coreia fez, a Coreia conseguiu. A vantagem comparativa dela era fazer peruca de cabelo humano, porque ela era muito pobre, seda, guarda-chuva, bicicleta, arroz, mas aí os coreanos olharam para aquilo, especialmente o General Park, e falaram, escuta, peraí, não vai dar, né? Com guarda-chuva, bicicleta, peruca de cabelo e arroz, a gente não vai para lugar nenhum. E aí eles fizeram um programa pesadíssimo de industrialização, de produção de aço, de navios, de carros, depois entrarem eletroeletrônicos, né? Tudo nessa associação positiva entre Estado coreano e mercado coreano, e o Park Chung foi muito eficiente para, entre aspas, direcionar isso daí, e a iniciativa privada coreana mais ainda, né? Ganharam esses gigantes, esses campeões internacionais, né? Samsung, Hyundai, mesmo aconteceu na China, tenho escrito no meu blog isso um pouquinho mais sobre esse caso fascinante, que é a cidade de Shenzhen, né? Que era uma vila de pescadores, e hoje é uma megalópole tecnológica de 15 milhões de habitantes, né? Foi construída, de novo, nessa associação virtuosa entre Estado e mercado, né? O Estado chinês protegeu, era tudo protegido ali, cheio de tarifa, mas ele também deu incentivo e subsídio tributário para as empresas que se instalassem ali exportar. Então, quem ia ali produzir tinha proteção com o produto concorrente, tinha insumo barato, para os insumos específicos eles davam também isenção, tinha isenção para exportação e tinha uma mão de obra barata numa localização incrível, né? Bom, mas enfim, então se coloca esse debate da luta contra a vantagem comparativa, que é uma luta difícil, e o que a gente vê nos últimos 30, 40 anos é que a maioria dos países não conseguiu, de verdade, né? A grande maioria dos emergentes, Brasil, África do Sul, Indonésia e muitos outros, não conseguiu vencer essa luta, né? Eles acabaram, de novo, se reprimarizando e voltando para o atrator da vantagem comparativa deles, né? Então, tentar lutar ou tentar construir de uma maneira eficiente uma nova indústria, um novo setor, não é fácil, né? Que foi o que o Leste da Ásia conseguiu fazer, né? Tem agora, inclusive, uma literatura já com a FMI entrando nesse debate. Então, a nossa tentativa, ou a tentativa de um país pobre e emergente para enriquecer, é uma tentativa de construir vantagens comparativas em novos setores, em novas atividades, nas mais ricas e nas mais nobres. Isso depende de uma iniciativa privada competente, aguerrida, que queira buscar o mercado mundial, lutar e investir para conquistar o mercado mundial, e depende do Estado que ajude, que promova, que induza, que dê subsídios no sentido de levar essas pessoas para lá, construir infraestrutura, como fez o governo chinês em Shenzhen, e que também cobre, porque a gente não quer, e essa crítica aqui sempre se faz, e com razão, né? A gente não quer construir empresas dependentes das tarifas, que não avancem, não tenham upgrade tecnológico, não conquistem mercados e fiquem lá mamando nas tarifas, entre aspas, né? Só se mantém vivos, só sobrevivem porque tem tarifas que protegem, né? Então, não é isso, né? E também, por outro lado, é falsa a ideia de que você simplesmente, ao abrir a economia, você vai naturalmente construir essas novas vantagens comparativas nos novos setores, nas novas atividades que são necessárias para o desenvolvimento econômico, né? Ou simplesmente abrir, sem uma programação e sem algum desenho de política de abertura, de política industrial, provavelmente você vai simplesmente matar essas empresas e atividades que estavam começando a querer aprender alguma coisa, né? Enfim, falei demais, o vídeo ficou muito longo, mas eu vou deixar as referências aqui do meu blog, dos papers da literatura, aquele livro do Stiglitz, que eu gosto muito, que é um livro recente até de 2015, Como Construir Uma Sociedade Que Aprende, né? O livro inteiro discute isso, né? Então, existe uma literatura na fronteira mesmo, né? De policymaking, do próprio Danny Roderick, da Kennedy School, do Stiglitz, e muitos outros que estão discutindo. No Brasil, minha sensação é que a gente está nos anos 90, né? A galera, ai, você não sabe o que é vantagens comparativas, não sei o quê, enfim. Então, é um debate aqui atrasado, enfim, completamente por fora do que está sendo discutido na fronteira teórica, empírica e de policymaking lá fora, no resto do mundo. Obrigado.